Você pode ter defeitos, viver ansioso e ficar irritado algumas vezes, com certeza. Mas nunca se esqueça de que sua vida é a maior empresa do mundo e você, meu amigo e minha amiga, pode evitar que ela vá à falência, com certeza. Existem muitas pessoas que precisam, admiram e torcem por você. Acho que não? Olha os lados. Gostaria que você sempre se lembrasse de que ser feliz não é ter um céu sem tempestade. Caminhos sem acidentes e sem obstáculos. Trabalhos sem fadigas. Relacionamentos sem desilusões. Ser feliz é encontrar força no perdão. Esperança nas batalhas. Segurança no palco do medo. Amor nos desencontros. Ser feliz, meu amigo e minha amiga, não é apenas valorizar o sorriso, mas refletir sobre a tristeza. Não é apenas comemorar o sucesso, mas aprender lições nos fracassos da vida. Não é apenas ter júbilo nos aplausos, mas encontrar alegria no anonimato. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios que a vida nos mostra, incompreensões e períodos de crise. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar o autor da sua própria história. É atravessar desertos fora de si, mas ser capaz de encontrar um oásis no recôndito da sua própria alma. É agradecer a Deus, meus amigos, a cada manhã pelo milagre da vida. Agradeça. Vale a pena. Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos. É saber falar de si mesmo. É ter coragem para ouvir um não. É ter segurança numa crítica. Para receber uma crítica, que é muito difícil. Mesmo que essa crítica seja completamente injusta. Ser feliz é deixar viver aquela criança livre, alegre, simples, que mora dentro de você. Que está ali escondidinha dentro de cada um de nós. É ter maturidade para falar, eu errei. É ter ousadia para dizer, me perdoe. É ter sensibilidade para expressar, eu preciso de você. É ter capacidade de dizer, eu te amo. É ter humildade na receptividade, que é muito importante. Desejo que a vida se torne um canteiro de oportunidades para você ser feliz sempre. E quando você errar o caminho, recomece quantas vezes for preciso. Pois assim, você descobrirá que ser feliz não é ter uma vida perfeita. Mas usar as lágrimas para irrigar a tolerância. Usar as perdas para refinar a paciência tão importante. Usar as falhas para lapidar o prazer. Usar os obstáculos para abrir as janelas da inteligência. Ah, meus amigos, jamais desista de si mesmo. Jamais desista das pessoas que você ama. Jamais desista de ser feliz. Pois a vida é um espetáculo imperdível. Ainda que às vezes se apresentem assim, meio tortos com dezenas de fatores que demonstrem o contrário. Não desista de si. Jamais. Texto de Augusto Cury. Viram que mensagem linda essa? De Augusto Cury. Cury, 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 Cury. Linda, né? Linda essa mensagem. Esse texto maravilhoso que eu escolhi para começar esse vídeo. Que eu amo e estava sentindo muita falta. Gente, é bem isso mesmo, sabe? É ter força em todos os sentidos da vida, né? Ali no seu trabalho, às vezes quando você está chateado. Na sua família, às vezes quando você se vê irritado com algumas coisas. Às vezes com algumas situações que parecem que não terminam nunca. Como eu disse, no trabalho, com o seu chefe, com o colega de trabalho. Às vezes você está insatisfeito com alguma coisa lá. Então eu penso que você tem que olhar mais em volta e ver que mesmo lá, naquele lugar onde você acha que não tem ninguém que te admira. Sabe, que gosta de você, que espera por você. Tem sim. Às vezes esses problemas estão aqui, olha. São problemas internos. Que nós mesmos criamos o dico por mim, né? Às vezes eu não estou satisfeito com o meu trabalho. Lá com o hospital, eu estou irritado com alguma coisa. Mas eu tenho que ver o que está causando isso. Será que não sou eu que estou impaciente com alguma coisa e acabo transferindo lá para o hospital? Ou vice-versa, né? Em casa, por exemplo. Uma coisa que eu tomo muito cuidado é para não trazer problemas do meu trabalho para cá, para dentro de casa. Para não interferir na minha relação com o My Love, né? Porque não é justo isso. Ele não tem culpa dos problemas que eu passo no meu trabalho, né? Embora às vezes eu compartilho. E é bom compartilhar. Compartilhar. Não depositar em cima do outro. E é isso. Eu queria muito poder compartilhar e vir nesse vídeo aleatório, bater nesse papo com vocês. Porque eu falei assim, eu preciso conversar com os meus amigos. Ter esse momento. Falei naquela live que eu estou muito feliz, né? Que eu descobri, galera, olha aqui. Ai, eu tenho esse agora. Agora precisa arrumar o Snapchat, né? Povo do Snapchat. Precisa atualizar para que eu possa usar bonitinho sem esse problema de sincronização, né? Preciso falar e o povo ver bonitinho lá. Tudo certinho, né? Então vamos arrumar esse negócio? Atualiza, por favor. Mas enfim, gente. Agora dá para fazer ao vivo live pelo YouTube, aqui pelo smartphone. Nem todas vão ficar aqui registradas, tá? Nem todas vão ficar gravadas. Mas isso é uma opção minha. Porque às vezes a gente está ali batendo papo, sabe? No dia a dia. É isso que é legal, né? A gente abre a janela e a gente troca uma ideia. Mesma coisa aqui em casa, né? Oi, vizinha. Tudo bom? Que não sei... Mesma coisa. Eu abro essa janela do ao vivo pelo smartphone, lavando uma louça, fazendo uma comida, né? Assistindo uma TV, fazendo um... Passando um creme no rosto. Sabe? Essas coisas. Preparando o cenário para poder gravar algum vídeo para vocês. Olha que legal. Então eu posso aparecer a qualquer momento. E eu fiz essa semana live e eu falei, gente, eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas, de amigos, pessoas que eu nunca conversei, né? Que do mundo todo, aqui do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Tinha da Flórida, tinha lá da Alemanha, de Cuiabá. Gente, eu fiquei impressionado, né? Então assim, é uma forma da gente interagir mais. E eu fiquei muito emocionado, além das mensagens e comentários que eu recebo diariamente aqui, eu fiquei muito emocionado, com o carinho, com a demonstração de amizade mesmo, sabe? De vocês por mim. Muito obrigado. Muito obrigado. Mas muito obrigado de coração. Eu peço, gente, e eu espero de verdade que vocês acreditem nisso. Sempre eu falo aqui, o cantinho da amizade, o lema maior é agradecer. E assim, às vezes eu sei que eu entro ao vivo durante o dia, muitas pessoas podem estar trabalhando. Aí depois deixam no comentário, ah, eu estava trabalhando, deu para participar. Aí eu sempre respondo, ah, mas eu vou fazer várias. Isso que eu estou falando, eu posso aparecer de manhã, de tarde ou à noite também. Ok? E lá no canal TV Assombração, para quem não conhece, eu tenho um outro canal, vou deixar o link aqui embaixo também. É só sobre histórias de terror, tá? Então é um vídeo por semana. Tem lá contos de terror, pode ter alguma curiosidade de filme, pode ter um lançamento de filme que eu vou comentar. Posso falar dos filmes que eu gosto de terror. Tudo relacionado a filmes de histórias e lendas urbanas, essas coisas assim, tá? Galera, eu quero agradecer mais uma vez, do fundo do meu coração, pela amizade, pelo carinho, pela paciência, paciência de me aguentar, paciência por esperar o próximo vídeo, paciência em assistir os meus vídeos. Muito obrigado. Obrigado pelos comentários. Então deixa aqui que eu leio todos. Tento de verdade. Às vezes um se perde lá, acabo não vendo, mas se eu encontrar eu respondo, beleza? Então assim, muito obrigado de coração. Eu desejo que Deus retribua tudo o que vocês desejam pra mim, tudo isso que vocês escrevem pra mim, que Ele retribui em triplo, aliás, pra vocês e toda a sua família, tá? Então nunca se esqueça de você e nunca, jamais esqueça que você é capaz e que você tem valor. Não esquece disso, por favor. Olha lá, hein? É um trato, beleza? Então até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo, galera! Ou a qualquer momento, numa live inesperada. Falou! Tchau!